Gente, vamos falar dessa notícia que tá chamando a atenção na internet, né? Tartaruga com linha de pesca presa no pescoço é resgatada em Niterói, né? Mas o absurdo, né? E assim, gente, infelizmente todos os dias a gente sabe que muitos animais morrem ou sofrem por ações humanas, né? A gente já viu vários casos de animais que foram resgatados porque acabaram engolindo grandes quantidades de quê? De plástico que as pessoas jogam nos oceanos, nos mares, nos rios, assim, sem nenhum tipo, assim, de consciência, né? Eu acho que falta muito uma política de conscientização nesse sentido, né? As pessoas não têm esse tipo de respeito, né? De respeitar o espaço que é do animal. Ali é o espaço que vive um animal, uma espécie, vamos respeitar. E essa tartaruga aqui, ela foi mais uma vítima desse tipo de comportamento, né? Ela foi encontrada, gente, com uma linha de pesca que cortou o pescoço dela. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo, né? A tartaruga estava com muita, mas muita dificuldade de respirar. Um grupo que tem um projeto voltado para tartarugas marinhas foi acionado, né? Quando a tartaruga foi encontrada. E agora a tartaruga, ela está passando por esse processo aí de tentar... Tentar não, né? Tem que restaurar essa parte aqui que foi cortada através de veterinários, biólogos e especialistas, né? A gente, claro que a gente torce para a tartaruga ficar bem, mas infelizmente a gente sabe que isso acontece toda hora, todo dia, assim, né? Essa falta de respeito, né? Respeito, né? E é por isso que eu falo, a gente precisa muito nesse país, assim, de políticas e de conceitização em relação a respeitar a natureza e em relação aos animais, né? A gente vê todos os dias as pessoas jogando lixo, absurdo, em córregos, em rios, sabendo que isso pode gerar consequências. Mas os maiores, as pessoas, quem mais sofre com tudo isso, de fato, são os animais. A gente está vendo essas várias queimadas que estão acontecendo, quantos animais morreram, quantos animais foram encontrados queimados, com patas queimadas, né? Por quê? A ação sempre humana.